A Petrobras anunciou os reajustes nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Os novos valores entram em vigor nesta sexta-feira, dia 11. Esta mudança nos valores veio em meio à escalada do preço do barril do petróleo devido à guerra na Ucrânia e às consequentes sanções à Rússia. No caso do gás, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, equivalente a R$ 58,21 por 13 quilos, refletindo o reajuste médio de R$ 0,62 por quilo. O valor do gás de cozinha não era reajustado há mais de 152 dias. Esses valores refletem parte da elevação dos patamares internacionais de preços de petróleo impactados pela oferta limitada frente à demanda mundial por energia, diz a Petrobras em nota. Segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura, foram os maiores reajustes, ao menos desde o início da política atual de preços em 2016. Com os aumentos anunciados na quinta-feira, o preço da gasolina vendida pela Petrobras acumula alta de 24,5% em 2022. O preço do diesel vendido pela estatal subiu 35%. O gás de cozinha, conhecido como GLP, gás liquefeito de petróleo, terá seu primeiro reajuste após 152 dias. O preço médio de venda para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,48.